Música Eu já sinto enxaqueca já tem uns 10 anos assim, só que nunca foi diagnosticada como enxaqueca, né? No Brasil, mais de 30 milhões de pessoas sofrem de enxaqueca. A doença é a cesta mais incapacitante do mundo. A enxaqueca geralmente é uma dor de cabeça pulsátil ou latejante, é uma dor que demora de 4 até 72 horas, é uma dor que piora com esforço físico, então a pessoa às vezes não consegue nem manter ali as atividades rotineiras porque a dor piora e muitas vezes está aí com alguns sintomas associados, como a intolerância a luzes, sons e cheiros e ainda pode apresentar náuseas e vômitos. Falar de enxaqueca é falar de uma gama infinita de possibilidades daquilo que pode estar acontecendo com os pacientes, né? São vários os tipos de dores de cabeça, são várias as causas de dores de cabeça e acima de tudo é preciso parar para entender o relato desse paciente, quais são os seus gatilhos, o que é um fator de exacerbação, quais são os fatores que fazem com que a pessoa inicie uma crise, perdure numa crise. Um projeto inovador na área da fisioterapia aqui na Universidade Federal de Sergipe, tem auxiliado o tratamento de pessoas com enxaqueca a partir da eletroestimulação. Aqui no nosso laboratório já tem outros estudos utilizando a eletroestimulação, a TENS, o famoso choquinho para muitos, e aí pensando no mecanismo de ação da TENS, a gente criou essa hipótese de que a utilização da TENS, em associação com o processo de educação em dor, faria com que essas pessoas melhorassem os seus padrões relacionados à enxaqueca, que poderiam ser aí intensidade, frequência e duração das crises, além do impacto dessa dor na sua qualidade de vida. A pesquisa é feita com pessoas entre 18 e 50 anos, diagnosticadas com enxaqueca crônica por um neurologista. Então as pessoas tendo esses critérios, elas são incluídas no estudo, passam por uma avaliação e em seguida a gente fornece 12 sessões de atendimento fisioterapêutico, no qual tem a aplicação da eletroestimulação junto com a educação em dor, na qual esses indivíduos recebem um e-book e semanalmente a gente discute sobre questões relacionadas à sua enxaqueca. Estou na quarta sessão do projeto e aí melhorou bastante a questão da dor cervical, a frequência diminuiu muito, então antes eu tinha dois, três dias com dor e agora eu tenho poucas horas de um dia só de coisas que às vezes acontecem, então acordar um pouco mais tarde é um gatilho, mas não dura mais como durava, tipo dois, três, quatro dias. Tudo isso já é uma melhora, muitas vezes não é nem com relação só à dor, mas a pessoa começou, iniciou a atividade física, o exercício físico após passar aqui por o nosso protocolo, porque antes as pessoas não conseguiam estar sempre fazendo o exercício, a gente sabe que o exercício é um padrão ou outro para o tratamento da dor, então são de diversas formas, cada pessoa ela responde de uma forma. É incomum ainda na prática clínica, principalmente do fisioterapeuta, que a gente tenha essa amplitude de atuação junto a esses pacientes que têm dor de cabeça. Falar de assistência fisioterapêutica ao paciente que tem dor de cabeça é falar de uma grande possibilidade de uma inovação na área clínica, principalmente quando a gente considera que a dor de cabeça, em geral, independente da sua classificação, é a segunda dor crônica mais prevalente no Brasil e no mundo. Com os resultados da aplicação do tratamento fisioterapêutico, o objetivo é fazer a ciência avançar sobre o tema, gerando também qualidade de vida para a população. Desenvolver projetos na área de dor de cabeça, promovendo assistência fisioterapêutica no nosso estado, nós somos o único grupo hoje no estado de Sergipe que atua no âmbito da pesquisa e da assistência clínica junto aos pacientes com dor de cabeça, é falar de uma prerrogativa muito importante para abrir, inclusive, uma área de atuação da fisioterapia no estado, disseminar essa área e fazer gerar oportunidade para os pacientes. É a devolução realmente da qualidade de vida, é que essas pessoas, elas comecem a entender o que elas têm e que elas comecem a aplicar os conceitos e tudo que a gente passa aqui para elas no dia a dia a fim de evitar gatilhos, a fim de saber lidar melhor com sua dor e, consequentemente, conseguir participar de atividades de lazer, atividades sociais e, muitas vezes, até atividades relacionadas ao trabalho.